Música Fala aí galera, beleza e bem vindos a mais um vídeo no canal E dessa vez estamos aqui com mais um vídeo de Pokémon Brainerge Platinum Winx Edition E bora lá então garotinhos Hoje temos aqui mais um vídeo E vamos lá, antes de mais nada, mostrar para mim, me enrolei um pouco, mas vamos lá Aqui está Everybody no nível 50, tá? Alpeio todo mundo para o nível 50, rapidão Então é isso, tá rapaziada? Temos aqui a Bloom, Stella, Flora, Musa, God e Aisha Então bora lá garotinhos que a gente tem a batalha contra o nosso rival aqui na ponte A gente tem uma batalha contra o Riley também Porque aqui no Winnegade Platinum ele batalha E temos líder de ginásio garotinho Então vamos lá que o vídeo de hoje está richado O nosso rival começa com o Starraptor no 48 No 48, ok, beleza Ele já perde um pouquinho da sua... Ô, louco, calma aí, calma aí Que ele não veio para brincar, né, meu? Vamos lá então Com o Krant Ele vem de Earthquake Que deu um crítico, deu um super efetivo Finalizou a gente Meu Deus, cara Eu não tenho mais nada para bater no Metagrans Vamos de Aquatail Ele vem de Meteor Mash E vem novamente de Aquatail Perdemos Hashtag perdemos Eu acho que, mano, eu não tenho mais nada para bater nele, hein Vamos com a Flora com seu Energy Ball Beleza, não tirou muita coisa E boostou o ataque Aí complicou para nós Bomblast Te obrigado God demais A God Sendo a God Psyc Te obrigado, boa Vem aí o Starraptor A gente pode trazer... Deixa a God mesmo Deixa a God Psyc aqui Psyc aqui Nossa, God rápida Rápida E mostrou para que veio, né, garotinho? Mostrou para que veio Musa do Verão Com seu Flyzão Te obrigado Ô, louco Musa do Verão Com seu Flyzão Musa do Verão Com seu Flyzão Meu Deus, mano O Flyzão está tirando muita coisa, não, velho Vamos de Moonblast mesmo Woodhammer Keyclaw Woodhammer Ok, vamos de Bugbus Mais uma vez no Keyclaw A gente finaliza no Bugbus O Luxray Rapaziada, aqui o Luxray tem uma peculiaridade Tá, ele é tipo Dark Então vamos de Moonblast Tchau, obrigado E o Azuril Que é o, a gente sabe, né Que ele é da tipagem Water Também Ok, vamos de Psyc Metadelas Tchau, obrigado Com outro Psyc aqui É, meu garoto Achei que ia complicar No Metagross Mas a God Mostrou que ela realmente é God Ela é realmente God Ok, então vamos lá Já avançando, tá Aqui ele fala que o nosso Queridíssimo Byron Não está, porém Ele está Na Iron Island E é pra onde vamos Aqui Para a Ilha do Ferro Levantar Ancoras E vamos lá na velocidade máxima Do Speed Flow Chegamos Chegamos Nossa, aqui é muito rápido, velho Caraca, aqui é muito rápido Não tô apertando o botão Nenhum pra acelerar É muito rápido E aqui está o nosso Famigerado Byron Rapaziada Vocês podem ver que está em inglês Porque é exclusivo Do Renegade A gente tem que explorar Então A Iron Island Pra, né Poder Apreciar aqui A Vi Só, né Ele voltar pro ginásio Vamos enfrentar o Riley Se não me engano O Riley é daqueles Que a gente não precisa ganhar Não tem importância Se a gente ganhar ou perder Bom, já derrotamos um Vem aí o Lucario O Lucario é complicado Rapaziada O Lucario é complicado Vamos lá então Com Rock Smash Rock Smash Ok Vamos de Rock Smash Hehehe Ah, ele tem o Metagross também, velho É obrigação Todo mundo tem o Metagross aqui Vamos de Moonblash Tirar um pouquinho, beleza Baixou alguma coisa ali Que eu nem prestei atenção O que que era Traz a Bloom Espero que o dele não tenha Earthquake Não tem Mirror Mash Vamos de Crouch Beleza Eu vou dar uma riladinha aqui No... Na Aisha, né Beleza Aisha está rilada aí Pra gente trazer contra O nosso credíssimo Metagross Vamos de Aqua Tail Porque a gente vai segurar O Mirror Mash Ok Aqua Tail novamente Mais um Aqua Tail Nossa, ele está extremamente Boostado, rapaziada Moonblash Tchau, obrigado Cara, é Não tem o que a gente fazer Contra esse Metagross, hein, velho Não tem o que a gente fazer Contra o Metagross Derrotamos o Metagross Beleza Vem o Slaking Eu vou dar uma Rilada, cara Eu vou dar uma rilada Na God É Gig Impact Ai, ele vai ter que se rilar, né Ele vai ter que se rilar Atrás aqui Então aqui a Aisha Beleza Agora a gente pode Deixar A Aisha Full de HP Opa, ele errou Que ele vai ter que se rilar de novo Então, né Ele vai ter que se Se Resguardar lá Sei lá como que é Eu vou de Calm Mind Vendigo Impact Eu deveria ter atacado, né Eu deveria ter atacado Eu vou Mano Tá difícil aqui Tá difícil pensar Beleza Agora a gente traz de novo A God Opa Traz de novo aqui A God Dá uma Reinstalada aqui Em você no HP Beleza Agora a gente pode atacar Vamos de Aquatail Beleza A gente pode vir de Playbug De boa Vamos rilando Que a gente segura O que ele tem pra fazer, né Eu sou mais rápido Mesmo assim Ele usou um Full Raster A gente vem pra bater novamente Boa, derrotamos A God Passa pro 51 Ursaring Beleza Vamos de Aquatail Ele é mais rápido Com seu Fassade Guts Bur É Flame Orb Vamos de Psyc Ok, perdemos Eu não lembro com o que ele começa Mas vamos com a God Porque, né Qualquer coisa A God consegue derrotar Tchau, obrigado Metagross Aí está Metagross A gente pode trazer a Bloom Com o nosso Crunch Boa Mais um Crunch No Lucario A gente pode trazer a Flora Ok, ok Sem problemas Vamos de Boom Blast Sem problemas Traz a Aisha Beleza A gente pode vir de Rock Smash Mirror Smash A gente segura o Rock Smash Pra finalizar Metagross A gente pode trazer a Bloom novamente Já deixa ele abaixar Dando uma nerfada No ataque físico Do Metagross Beleza Foi finalizado com sucesso Ursaring A gente pode trazer A Musa A Musa Vamos de Moon Blast Beleza Meta delas, né Rapaziada Meta delas, tá bom A gente pode vir novamente De Moon Blast Pra finalizar o Ursaring Slaking Contra o Slaking A gente pode trazer a Bloom Que ela vai segurar o Ging Impact E abaixa O ataque físico dele Com o seu Intimidate A gente vem de Iron Head Ok, não adiantou muita coisa A gente pode vir então aqui De Rock Smash Também não adiantou muita coisa Velho O Slaking Tem uma defesa absurda, né Vamos ver então Se tem uma defesa física absurda Não tem, né Um Sala Meas A gente pode trazer a Stella Ok Pra dar o nosso Moon Blast Tchau Obrigado Sala Meas Battle Pass Não E é isso O Riley Foi pro saco A gente Ele rila a gente E a gente vai explorar então Aqui A Ilha do Ferro Beleza rapaziada Já explorei tudo aqui Tá Já explorei tudo aqui E acabei de ganhar do Riley O nosso famigerado HM04 O Strangeth Que vai ser bem importante Pra daqui a pouco Tá Então Beleza É só agora A gente já sair aqui Da nossa queridíssima Ilha do Ferro Ilha de Ferro Vamos ver o que temos aqui Temos aqui uma Shiny Stone Uma Shiny Stone E aqui um Metal Coulter Um Metal Coulter Olha aqui Temos Mawele aqui também Mawayo 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 Aqui temos Agora sim Podemos falar com o Byron Ele falou Você é bem forte Por ter Por ter Explorado já certinho A nossa queridíssima Ilha do Ferro Então Vá me encontrar no ginásio Então é isso Que vamos fazer Agora Rapaziada Vamos Já Fazer Agora Lembrando que você Se você quiser Lembrando que se você Quiser saber o caminho Da Iron Island Tem um detonado Aqui No canal Olha isso Garotinhos Hum Complicou Complicou Garotinhos A chuva A chuva não A tempestade Não para Nunca aqui O que Favorece A defesa A defesa Do pessoal Do tipo Steel Ground E assim vai A defesa física E a defesa Special Se não me engano É special E eu não tenho Nada 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 Para tirar O clima Garotinhos Eu não tenho Nada para tirar Um clima Um sunny day Cadê um sunny day Um rain dance Mas eu não tenho Mas vamos lá Garotinhos Vamos lá Que o tempo Não pode parar A gente vai ter que sofrer Com as bordoadas As bufetadas Mas a gente tem Capacidade para Ganhar do nosso Queridíssimo Steel X Por exemplo Ganhar do nosso Queridíssimo Baron Aparentemente Não temos Aparentemente A gente vai tomar Uma porrada Brutal Garotinhos Brutal Uma porrada Daquelas Que vai Me fazer desistir Da vida Para que isso Nada a ver Não desista Da vida Nunca Jamais Sempre busca Da vitória Vamos lá Então Fazendo mais Batalhas Vamos batalhar Contra geral Aqui Garotinhos Contra geral Aqui Para ver se a gente Consegue Derrotar Um ginásio Do tipo Um ginásio Da tripagem Steel Com os nossos Pokémons Do tipo Fada Eu já sabia Eu já sabiam Que esse ia ser O nosso Maior Desafio Aqui Então Vamos lá Garotinhos Vamos lá O nosso Aquateio Vai ajudar Bastante Bronze Eu posso trazer A Bloom A Bloom Tem o seu Firefang Firefang Beleza Boa A gente vai ter Vamos ter trabalho Garotinhos Vamos ter trabalho Por aqui E eu não quero nem ver Vamos lá Magneton A gente pode vir Com o nosso Moonblast O Moonblast Tirou muito Garotinho Tirou muito Que belezinha Vamos lá Então Novamente Com o nosso Agora Rock Smash Eu vou dar uma Variedade Nos golpes Da Aisha Pra gente acabar Não perdendo Já a Aisha Logo de cara Pelo menos Não perdendo Os poucos Golpes Que nós temos Com a Aisha Vamos de Bugbus Tchau Obrigado Interessante O Bugbus Dá um bom golpe Dá um bom golpe Dá um golpe Neutro Ok A gente vem pra cá Meu bem Que eu vou te ensinar A nova dança Do estado do Pará Ok Vamos lá Do nosso Moonblast Aqui tem que esperar Derrotar Pra gente trazer A Flora Ok Cadê a Flora Floritia Do meu coração Com seu Energy Ball Energy Ball Ok Eu não tô me preocupando Em rilar Os meus pokémon Que depois a gente vai Pro centro pokémon Tudo tranquilo Tudo sereno Então Firefang Caramba Ele resistiu E é dando vezes Vezes 4 Vezes 4 E é dando vezes 4 Bugbus Beleza É O bugbus Vai servir Só pra finalizar Mesmo Aquatail Ok Ok Rapaziada Eu acho que a gente Mano O Metagross É o que a gente Mais tem que temer É esse Metagross Aqui hein Velhos Vamos continuando Pelo caminho Certo Agora sim Cara Essa tempestade De areia Me pegou De surpresa Me pegou No pulo Prova pass Extra sensory Não velho É Moonblast Também não né Também não Tchau obrigado Aquatail Boa Fortress A gente traz A Bloom Estou dando vezes 4 Dando vezes 4 Ok Aqui vai ser moleza Hein garotinhos Aqui vai ser moleza Moonblast É Não tão moleza Assim Moonblast Beleza Boa 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 Vamos 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 lá E fala aí rapaziada Qual é o pokémon Do tipo Steel Que você mais gosta E por que né Gosto também De saber o por que Por que que ele é o pokémon Que você mais gosta Ah eu gosto do Skarmory Porque ele é Extremamente tank Eu gosto da Do Mawai Porque ele parece um Uma planta Não sei Tá ligado E eu gosto do Mawai Porque ele acaba de destruir O meu time inteiro Tá de sacas né meu Tá de sacas Garotinho Eu vou perder aqui Pra um Armadão Velho Eu vou ser derrotado Por um Armadão É sobre isso E está Tudo bem Power Fang Beleza Caraca Vou ter que passar Mais no suíto pokémon Do que eu imaginava É Não só do suíto pokémon Passei Mas eu passei também No nosso queridíssimo Pokémart Pra comprar revives E comprar Super potions Hyper potions E aí vai Bom Vamos começar Com a Flora Não sei O que o Byron Comece Pra quem não sabe né Olha lá Ele vai falar Agora Essa é a insignia de Oreburg Entendi Entendi Você derrotou o meu filho Ou seja O Hork É o filho Do Byron Mas isso não é surpresa Ele ainda tem muito a prender No lugar do meu filho Eu o Byron Aceito seu desafio É rapaz Ele vai começar com o Skarmory Começamos mal demais Velho Começamos mal demais Ok Ele vem de Stealth Rocks Além de estar Essa palhaçadinha Da Tempestade Ele vem de Stealth Rocks Vamos de Moonblast Tirou Betadelas Boa Bom 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 Ok A gente pode vir então De Fire Fang Pra Fire Fang Pra tirar bastante vida Do nosso querido Skarmory Não tanto quanto Achei que a gente poderia tirar Ok Deixou Burn Bom Vamos rilar Vamos rilar Porque a Bloom Merece ficar um pouquinho Mais no time Vou aproveitar E vou Dar um revive Pra Musa Também Pra ser uma válvula de escape Caso precisemos Bom Stilex A gente pode trazer A Aisha Tá Vou trazer a Aisha Beleza Aquatail Boa Não tirou tanto Quanto achei que ia tirar Aquatail novamente Boa Garotinho Boa 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 Magnezone Magnezone Tem a chance De ser uma pedra Nosso sapato Trazer a Musa Beleza Aí a gente faz O que Rila A Relaxa Beleza Flash Cannon Tchau Obrigado Valeu Você foi Espectacular Vamos aqui Com a Bloom Novamente Pra gente Dar aquele Fire Fire Boa 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 Tá Cara Magnezone Eu não lembro como eu derrotei o Magnezone Eu enfrentei o Magnezone esses tempos Aí Tá Eu vou tentar Rilar a Musa Toma um Thunderbolt Obrigado Traz a Musa novamente Rila a Bloom Ok Valeu Pode trazer a Estela Estela não vai ter muita coisa Cara Estela Ela não vai ter muita coisa Um Bug Bug Buzz Não vai tirar nada E um Moonblast Também não vai tirar nada Tá Moonblast Tirou mais do que eu imaginava Vou trazer a Bloom Fire Fang Ah Ele é mais rápido Não esperava que ele fosse tão mais rápido Nossa A Mawai é muito lenta Mawai é um bicho muito lento Vamos de Energy Ball Tirou pouco Tirou pouco Sobrevivemos Vamos de Energy Ball Ele vem de Full Raster O tanto que a gente tirou A gente acaba perdendo aqui Thunderbolt Tchau obrigado E a God Acho que não tem muito o que a God fazer A não ser levantar Calm Minds Mas agora Agora ela não vai ter mais pra fazer A gente não tem como segurar dois Flash Cannon A não ser que o Flash Cannon uma hora acabe É torcer pra o Flash Cannon acabar E não tomar um crítico Terceira tentativa contra o Byron Eu não sei o que a gente pode fazer contra ele Rapaziada Essa é a verdade Eu não sei se a gente tem muita coisa a fazer contra ele A gente vai conseguir gastar os Full Restore dele aqui Beleza Tchau obrigado Passou pro 54 Vai vir um Stilex Traz a Flora Dá o seu Energy Ball Beleza Tirou bem E agora a gente vem com a Aisha Pra dar o Aquateo e finalizar Beleza Tranquilo Por enquanto A gente tá seguindo o padrão O Magnezone O Magnezone Ele é uma pedra no nosso sapato Vou trazer a God Trabalhar o Moon Blast Ele abaixou alguma coisa ali que eu não vi Vamos de mais um Moon Blast Beleza Metad delas pra baixo Traz a Bloom Dá um Fire Fang A gente vai segurar um Thunderbolt Calma Vamos dar um item de cura pra ela Hyper Potion Hyper Potion Fire Fang Seguramos bem ali um Thunderbolt Mais um Fire Fang Ok A gente é mais lento Então vamos de mais um Full Rastore aqui Mais um Hyper Potion Beleza Finalizando Finalizada Tá Contra O Metagross Vou trazer a Aisha Que provavelmente segura Um Iron Tail Um Miriam Mesh da vida E dá um Aqua Tail Segurou Segurou Não tão bem assim Mas segurou Rila você Beleza Cara ele é mais rápido que a gente Então vou rilar Uh ele errou Ele errou Vou trazer a God Que ela é importante Zen Redbut Beleza Eu acho que a gente consegue finalizar Ele com Bug Bus Boa Bug Bus finalizado Agron Contra o Agron Eu vou trazer a Musa Vamos lá A Musa A gente dá uma rilada No Na Aisha Red Smash Caraca Isso machucou Ele velho Rila Completamente a Aisha Beleza Agora a gente vem De Aqua Tail Tira um pouco Vamos de Rock Smash Beleza E Rock Smash Pra finalizar Não Agora a gente vem no Aqua Tail Pra dar aquela Nerfada Boa Ele tentou usar Metal Burst Não entendi nada Traz a Estela Ah Último Pokémon Último Pokémon Vamos lá Traz a Flora Vida Flash Cannon Obrigado Estela Você Foi maravilhosa Blum Deixa eu ver o que a Bom Pode fazer Nada tira muita coisa Do Empolion Então ela é mais Um tanque Scald Ainda mais Com Burn Beleza Traz a Aisha De volta à vida Beleza Aisha Venha com o seu Rock Smash Pra abaixar a vida Do Empolion Abaixar a defesa Do Empolion Boa Boa E a Flora Pode vir pra finalizar Com o Nerd Ball Vamos garotinhos É isso cara É isso cara Obrigado Ainda bem Que eu não privei De usar itens Ainda bem Ainda bem Ganhamos pro tema 91 Flash Cannon Ok Caras O Byron Foi difícil Três tentativas Três tentativas Pra gente conseguir Derrotar o nosso Parmigerado Do parceiro Byron Aí está o Art E você conseguiu A Insignia da Mina Muito bom Não só a Insignia Que eu consigo Das Minas Eu consigo também Vários tapas E várias rejeições Você tem potencial Para desafiar a Liga Ah muito obrigado Eu tento Eu tento Mas é claro Eu que vencerei a Liga Não Estou indo na biblioteca Vem comigo Beleza Mas isso vai ficar Para o próximo vídeo Garotinhos Porque Esse vídeo aqui Já está gigantesco Rapaziada A gente tentou Três vezes Ganhar Nosso queridíssimo Byron E foi Hardcore Ainda bem que eu pulei Iron Island Mas é isso Muito obrigado Pra vocês Se assistiram esse vídeo Até agora Não esquece de deixar Aquele like Se inscrever no canal Ativar La Sineta E é nóis Muito obrigado Pra vocês Até agora Valeu Falou E Tchau Obrigado Fui Tchau